Capital, vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações pra gente, direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. A gente começa aí a semana falando de notícia boa, falando de esporte, porque o fim de semana foi agitado pelo encerramento das Paralimpíadas de Paris. Por aqui na capital a gente estava torcendo bastante, e os resultados foram muito bons para o Brasil e também para Mato Grosso do Sul. O Fernando Rufino, o nosso cowboy de aço, que nasceu aqui no município de Itaquiraí, conquistou a medalha de ouro na prova dos 200 metros da canoagem VL2. Essa foi a terceira medalha paralímpica do Rufino, que já tinha ganhado dois ouros na edição de Tóquio em 2021. Agora ele conquista mais esse grande resultado e para fechar uma participação histórica do Brasil, nos Jogos Paralímpicos. Esse ouro do Rufino foi o 25º do Brasil nesta edição, batendo o recorde que era de 22 também em Tóquio. Esse recorde fez com que a delegação brasileira terminasse a competição no quinto lugar. Também foi a edição com mais pódios, 89 ao todo, superando aí por muito o recorde de 72 medalhas em Tóquio. Essa foi a melhor participação brasileira em Paralimpíadas da história, viu Ana? E além aí do Rufino, como eu já falei, e também do Campo Grande em Ciel de Sinjaques, que já tinha conquistado um ouro e um bronze no atletismo, a judoca Érica Scherz também contribuiu para a gente quebrar aí esse recorde de medalhas. Ela ganhou a medalha de prata na categoria acima de 70 quilos no judô. A Érica nasceu em Guia Lopes, a Laguna, aqui no interior do estado. Campanha histórica, então, aí para o Brasil, Ana, e com colaboração importante dos atletas de Mato Grosso do Sul, dois ouros, uma prata e um bronze para os nossos representantes. Ajudamos aí a fazer história e mostra aí a força do nosso esporte, né, Ana? Ajuda aí a força do nosso esporte, né, Ana? Ajuda aí a força do nosso esporte, né, Ana? Ajuda aí a força do nosso esporte, né, Ana? Ajuda aí a força do nosso esporte, né, Ana? Ajuda aí a força do nosso esporte, né, Ana? Ajuda aí a força do nosso esporte, né, Ana?